Quem esteve nos meus espetáculos de stand-up recentemente, muito provavelmente já me ouviu falar do problema de insónias que eu tenho há mais de 10 anos. E como eu não consigo dormir, normalmente vou ver televisão para ver se fico com sono, mas essa técnica comigo normalmente funciona ao contrário, porque em vez de ficar com sono, eu desperto e fico com raiva, muita raiva. E porquê? Porque durante a madrugada, a única coisa que está a dar na televisão são anúncios de televendas. E eu odeio televendas. Odeio. Odeio porque aqueles anúncios são mega aldrabizes feitos para enganar pessoas que das duas uma. Ou estão demasiado bêbadas àquela hora. Uma máquina gorda vindo vegetais ao mesmo tempo? Uau! Como é que eles sabiam o que era isto que eu queria? Está um senhor dentro da televisão. Está um senhor dentro da televisão. Não, está. Está um senhor dentro da televisão. Ou então são demasiado estúpidas e acreditam mesmo que uma máquina que lhes faz vibrar o rabo também lhes faz perder peso. Descubra a experiência VibroPlate. Tem até 200 programas pré-configurados e com apenas 10 minutos por dia, os resultados são visíveis e imediatos. Quer dizer, se calhar neste caso até tem razão. Pensando melhor, eu nunca vi um homossexual gordo. Estou a gozar. Um minuto de vídeo e já me estou a pôr a dejeito para me apagar isto, não é? Eu não aprendo. Não aprendo. Rola genérico. Pois é, pá. Televendas. As televendas são um dos meus maiores ódios de estimação porque todos os anúncios são sempre o mal bravíssimo maior que a Herbalife ou que a religião católica. O caso mais recente de Alderbiz nas televendas é a frigideira Master Copper. A super frigideira publicitada pelo chef Juan Sanchez e que supostamente nos permite fazer todos os cozinhados que queremos sem termos que nos preocupar em ficar com comida agarrada. A primeira falcatrua desta frigideira começa logo no nome, Master Copper, ou traduzido para português, Mestre do Cobre. Ora, se alguém decide chamar Mestre do Cobre alguma coisa, eu pressuponho que essa coisa seja feita de cobre, certo? O laboratório comprovou que a publicidade enganosa da Master Copper começa logo no nome. A frigideira não é assim tão cobre. Cobre, em inglês. Após o corte de uma amostra de material e a análise metalúrgica ao microscópio, concluímos que é feita de alumínio, com um revestimento antiadriante, tal como a da IKEA. Chamar Mestre do Cobre uma coisa que é feita de alumínio não só é errado, como também é absurdo. Isto é quase a mesma coisa que chamar Música a uma coisa que foi feita pelo Ricardo Carrizo. Absurdo. Mas a Master Copper não é só falcatrua no nome. Antes fosse. O principal problema desta frigideira mágica é que não consegue cumprir nada daquilo a que se propõe. Nada. Zero. Zero. Níqueles batatóides. Zero. Nada. Querem um bolo de marshmallows? A Master Copper faz. Experimentemos uma receita ótima. Pedaços de chocolate, leite condensado e por cima nuvens. E por último para o forno. Sim, pode metê-la no forno. Saborosíssimo. Não. Não faz. Já o famoso bolo de marshmallows é o fracasso de qualquer artista na cozinha. Use a Master Copper. O quê? Querem fazer um omelete? A Master Copper faz. Não fica nada pegado. Vejam que a omelete é tão apetitosa. Não. Por caso, por caso também não faz. Já nas omeletes, sem usar gordura, a Master Copper foi a maior desilusão. A nossa receita ficou colada a toda a volta na frigideira. São 5 da manhã, acabou-se o álcool e a ganza e decidiram que era bué divertido e derreter copos de plástico numa frigideira sem dormir? Se tiverem o Master Copper, podem fazê-lo sem qualquer problema. Coloca um copo de plástico, derrete-se e expulsou. Por acaso também não podem? No teste, o resultado foi desastroso, com o plástico colado à superfície. Então, o que raio é que dá para fazer com a Master Copper? Pagar 29,95€, ficar com a comida toda agarrada, deitar-la fora e depois ligar para a telepisa? Estou? Sim. Criei uma Crisby Bacon média e uma cola de litro e meio. Obrigado. Mas a Master Copper não é, obviamente, caso único nisto das falcatruas nas televendas. Quem é que se lembra do vapor e do titano? O super aspirador que limpava tudo a vapor. A sua casa vai dar nas vistas. Vaporeto Titano. A nova máquina a vapor que limpa e desinfeta como você realmente gosta e nunca viu. Tem um depósito para um litro e meio de água e uma autonomia de duas horas de trabalho. O vapor sai a 150 graus e basta mudar os adaptadores para limpar e esterilizar tudo o que precisa. Pavimentos, azulejos, sofás, vidros, radiadores, o forno da cozinha, torneiras e tantos outros cantos e sítios difíceis. Com um pequeno pano limpa tapetes e alcatifas e até endireitores cortinados. Isto se calhar tinha dado jeito era ao Renato de Seabra lá em Nova Iorque, não é? Aquele quarto de hotel ficou uma lástima, pá. Uma lástima. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Mas há mais, muito mais. Falemos dos clássicos. Trem de cozinha e dei a casa. Um trem de cozinha que era apresentado pela Filipe Vá Com Deus e pelo chefe Carlos Gonçalves. Um jovem chefe ganhou o Global Chef Challenge 2009, mas ficou em último lugar no concurso para falar. Olá, Filipe. Olá, Carlos. Duas gerações distantes, mas com um objetivo comum. Ensinada à arte de bem comer e de uma alimentação saudável. Lembro-me de si a apresentar magníficos cozinhados no trem de cozinha e dei a casa. Lembro-me de si a apresentar magníficos cozinhados no trem de cozinha e dei a casa. Quero comer Legos. Depois de lançar este trem de cozinha, Filipe Vá Com Deus editou um livro chamado Viver Mais e Melhor. Receitas para uma Vida Longa e Saudável. E até esse livro foi publicidade enganosa. Ela lançou um livro chamado Receitas para uma Vida Longa e Saudável em 2012 e morreu em 2014. E os óculos Amar Vision? Você acha que esses óculos protegem seus olhos? Jogue-os fora. Eles podem estar danificando seus olhos. Apresentamos Amar Vision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Os óculos bloqueavam raios nocivos e até 100% de raios UV. Amar Vision bloqueia também os raios ultravioletas, principal causa de doenças oculares como glaucoma e catarata. Mas Amar Vision bloqueia até 100% desses raios nocivos, protegendo mais seus olhos e sua retina. Até 100%. Até! Ou seja, podia perfeitamente só bloquear 1%. Era ridículo. Ridículo. E por falar em ridículo, falemos do GLH, o spray milagroso que pintava cabelo na cabeça dos corecas. GLH means great looking hair. Just spray GLH on and it instantly covers your bald spot, leaving you with great looking hair. And ladies with thinning hair or bald spots, GLH solves the problem instantly. GLH is not a paint or a cover up. It's an amazing powder that clings to the tiniest hairs on your head. It actually builds on itself, leaving you with great, great looking hair. Pá, sinceramente, não percebo que é que este produto não teve mais sucesso. Bastava-me ter isto à venda no IPO e tinha um negócio para sempre. Ou para uns meses. Ou umas semanas. Uns dias. Tinha um negócio para mais uns dias. Eu não podia falar em anúncios clássicos de televendas sem falar nas facas Guinsoo. As facas que conseguiam cortar tudo. Conseguiam cortar tudo. E que tinha um anúncio que arrancava logo com um peixe a cair do céu e com uma senhora a tentar cortá-lo com uma mão. No Japão há muitas maneiras de servir peixe. As facas Guinsoo conseguiam cortar tudo. Sapatos, latas, canos de chumbo. Ah, e comida. Também, vá, também serviam para cortar comida. Também, também dava um para cortar comida. E atenção que eu só falei nos anúncios que falei porque tive que fazer uma seleção. Porque existiam dezenas e dezenas e dezenas destas pernas. Cada uma mais hilariante e mais fraudulenta que a outra. Tínhamos o Dr. Vaco, um burbequim que nos limpava os ouvidos. Tínhamos a Bengala Perfeita, uma Bengala que se conseguia segurar sozinha em pé. Ao contrário do Paulo Azevedo. E haviam tantos e tantos outros que me dariam para fazer um vídeo de 5 horas. Mas eu teria que terminar a história de estimação sobre Televendas com um clássico contemporâneo. Um anúncio que apesar de ser recente, e vá, não ser totalmente Televendas, já consigo garantir por direito próprio um lugar no quadro de honra dos piores, melhores anúncios de sempre. Estou obviamente a falar do Libidium Fast com o Paulo Futre. Vamos, borrachinho. Vamos, 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 borrachinho. Ai, bandido. Não, 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 não. Borrachinho, é o motor de arranca, borrachinho. É o motor de arranca. Até cheira a borracha queimada. Até cheira a borracha queimada. Até para a semana, maldão. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep.